Olá, turma! Sejam bem-vindos ao canal. Que prazer estar aqui falando com vocês, né? Vamos lá às fofocas da mídia que eu tenho colocado lá. Não é fofoca, né? As notícias, né? As notícias que eu tenho colocado aqui no meu Instagram, falando sobre os artistas. Então, vamos embora às notícias turques do canal da Liz. Gente, eu vou começar com o... Eu não sei se eu falei Deus e Gregoré, mas eu vou falar mais acima, um pouquinho. Vou começar falando sobre o Jean Yaman, sobre a homenagem que nós fizemos aí. Quando eu falo nós, é que todas nós participamos, foi o nome das fãs brasileiras, né? E o Jean tá assim arrebentando na mídia, né? O Jornal Extra tem noticiado bastante. Falou aí da... Da... Né? Da manifestação das fãs, né? Do amor das fãs. Aí também no domingo saiu uma foto nas bancas, né? De um artista chamado André Melarte. É... Que... Um desenho, né? Lindo, assim. Depois eu vou deixar aqui a foto pra vocês. Então, Jean Yaman aí em destaque no Brasil, tá? Então, eu quero deixar aqui registrado isso. Nós estamos na semana do aniversário de Jean Yaman. E tô tentando organizar, gente, uma surpresa aí, uma brincadeira pra gente, uns videozinhos diferentes. Fazendo uma retrospectiva da carreira dele, né? Falando um pouquinho dele, mas... Tive um problema agora com o editor de vídeo que eu tô chateada. Enfim. Aff. Vamos ver o que é que eu consigo fazer aí. Mas é isso. Dia 7 e dia 8 aí eu pretendo comemorar o aniversário de Jean Yaman, tá? Então, tá aí. A gente já fez previsão... Não. Vou fazer a previsão... A previsão pra ele na semana do aniversário. Lá pro dia 7 e dia 8, tá? Vamos seguir. Vamos embora. Bosse. Karen Bosse aí lançou um novo filme. Não sei se isso é filme. É filme. Que estreia dia 20 de dezembro ainda, com a Melly Cenzami. O nome do filme é... Não sei. É Smark, né? Smark. É uma nova aventura aí do... Parece um filme meio de pirata, sei lá, de época, né? Que vai ser lançado. Então, Bosse aí com mais um trabalho. Fora o trabalho que ele vai fazer... Tem outro trabalho também que ele fez, eu com não sei quem aí também. Muito bom. Então, Bosse tá com um ano bastante movimentado nas questões profissionais, né? Ele lançou o filme Caverna Azul, que fez um grande sucesso nas plataformas. Agora tá lançando esse. Bosse, ele tá terminando de gravar uma... Com a Dio que você é a mulher do Bosse adultos. Então, assim, tá com a carreira bem movimentada. Foi esse Smark agora e tem mais um outro projeto aí que ele aceitou. Parece que ele vai começar a gravar também. Então, foi um ano fortíssimo para o Bosse. Fora que, né? Parece aí que o Bosse arrumou uma princesa para dedicar o seu coração. Tomara que dê certo isso. Mas vamos dar uma olhada aqui na questão profissional do Bosse. Vamos lá. Quero em Bosse. Questão profissional. Vamos lá. Oi, que legal. Os planos deles estão dando bem certo, tá? Quero em Bosse, hein? Bom, é aquilo, né? Sorte no dinheiro, azar no amor, né? Não vejo ele feliz no amor, não. Rei de copas, cico de copas. Olha, coitado. Meio desapontadinho, tá? Então, assim, gente. O que que eu vejo pro Bosse? Eu vejo que ele ainda vai fazer novos trabalhos, tá? Novos projetos, tá? Eu vejo ele querendo ficar um pouquinho menos impulsivo, né? A temperança, o rei de pausa. Ele vai dar uma segurada no freio, né? A possibilidade dele. Vejo ele no trabalho, os projetos, as estratégias dele dando certo aqui pra frente. Nove de ouro, tá? Bem satisfeito com tudo aquilo que ele vem colhendo, tá? E no amor, eu vejo ele chateado, um pouco aborrecido, tá? Não vejo ele feliz, não. Valete de espadas, fofocas, intrigas, confusão. Ele querendo segurar um pouco, né? Agora ele tá querendo segurar o freio de mão, né? Tinha que ter pensado antes de ter falado. É isso, né? Vamos ver aqui, ó. Como é que fica esse romance dele, né? Já que estamos falando de Bosse, vamos dar uma pincelada. Porque esse vídeo de Turcs News, né? A gente fala a notícia, a gente mostra a foto e a gente ainda tira umas cartinhas pra saber, né? Como é que andam as paradas lá. Vamos ver como é que anda o relacionamento dele. Se já deu uma melhorada, né? Vamos dar uma atualizada. Olha lá, eu falei que ele tava chateadinho, com o amor. Apaixonado. É, agora ele tá arrependido, né? Olha, gente, é assim. Ele tá ainda bem apaixonado pela Melissa, tá? Ele é o sol, velho. Deixa eu tirar mais uma carreira aqui. Olha aqui, ó. O alerte de ouros, a notícia estragou tudo. Três de copas, vamos ver, né? Bom, é assim. Ele tá bem chateado, tá? Ele vai insistir na Melissa, tá? Cavaleiro de ouros, o sol, três de copas. Ele quer um sucesso, tá? Uma felicidade. Porém, olha aqui, ó. Ele, nesse momento, tá cinco de copas, o sol e o cinco de ouro. A coisa não tá boa, não, tá? O que que ele pretende fazer? A gente leu isso aqui, né? Ó, isso e isso. A carta central é o sol. Ele tá apaixonado. Quais são as cartas que sobraram? Quatro de espadas, nove de espadas, vale a de ouro e a temperança. Então, ele acha que ele vai calar um pouco a boca. Ó, ele se arrepende de ter falado, tá? Ó, ele vai ficar um pouco quieto. Ele vai usar a temperança, dar tempo ao tempo. A estratégia dele por relacionamento é essa, tá? Então, assim, eu não vejo que ele abriu mão de Melissa. Mas ele tá bem, bem chateadinho. Chateadinho, se vai, ele vai tentar, tá? Então, eu vejo ele ainda tentando, né? E tal, né? É isso, vamos acompanhando aí, tá? Mas essa questão dele ter falado, cara, ele jogou um balde de água congelada no início de álbum. Vamos seguir falando de quem é o Sim Sangu? Que saiu na capa da revista L, né? Ela falando dessas coisas do feminismo, né? Dessas coisas da mulher ter direito sobre o seu corpo, de não permitir. Ela tem o direito de querer e de não querer, né? De poder dizer não ao homem e de dizer quais são os limites dela. Vamos dar uma abertura rápida na vida de o Sim Sangu? Vamos ver como é que ela tá no contexto geral, né? O Sim, nome de falso. Mudanças, mudanças financeiras, tá? Já tava sentindo algumas barreiras. Vamos ver. Bom, no trabalho, beleza, tá? Crescimento. Vamos ver nas questões amorosas. Ela tem um namorado, né? Cinco de espadas, oito de espadas, dois de ouro. Empurrando com a barriga o relacionamento apenas, tá, gente? Um relacionamento bem desestado, mas ela tá empurrando, tá? No trabalho, ela sai de um período ruim agora, daqui pra frente. Vai entrar no melhor período, um período de crescimento do trabalho. E o casamento empurrando com a barriga. É isso. Outra hora a gente volta nela. Quem a gente vai ver também é o Kivanshi, né? Que eu botei aqui uma foto dele passeando na Itália com a esposa dele. É Basáquia, né? Basáquia é o nome da esposa dele. Enfim. Eu acredito que seja em comemoração ao nível que ele acabou de fazer aniversário agora no iniciozinho de novembro. É um escorpião também. Vamos dar uma olhada nas energias do Kivanshi e da esposa, né? Vamos ver rapidinho aqui. Eu não vou tirar muitas coisas. O carro já fala da viagem deles, né? Então, né? A viagem é pra tipo uma lua de mel, né? Pra mudanças em situações difíceis entre eles. Ah, eles estão bem felizes, tá? A torre, o nome de Paulo. Esse é o motivo da viagem. Eu falei pra vocês... Eles entrando em acordo. Eu falei pra vocês que ia ser um ano na... Vejam lá o vídeo dele de aniversário. Que ele ia se dedicar à família. E é. Esse relacionamento dele com a mulher vai ter um aprofundamento, tá? Vai ter uma melhora muito boa. Ele vai querer... Ele vai estar bem voltadão pro lado da família, né? Assim, bem legal, tá? A viagem tá sendo muito legal. E tipo assim, uma lua de mel, né? Uma coisa assim entre os dois. Bem legal, tá? É isso. Boa sorte pro casal. Vamos seguir. Vamos seguir. Álcool Navruz. Tava sumidinho, né? O Álcool Navruz. Ele foi convidado pra... Pousou aí pra nova edição da revista Jante. Vamos dar uma olhada aí. Olha, ela tá bonitão, hein? Ai, que chique. Vamos dar uma olhada nas energias de Álcool Navruz. Vamos lá, né? Como é que está? Esse boy magia é lindão. Ele é bonito. A justiça. Um rapaz equilibrado, né? Não quer saber de amor, gente. Ele quer saber de cuidar da vida dele prática. Amor é oito de espada, é oito de copas. Olha lá. E de hoje. Hum, que estratégico. Ah, ele não quer saber de relacionamento não. O último parece que deixou de chatear. Então, agora ele quer saber de trabalho. Ele tá muito equilibrado. Tá buscando o sucesso dele, a carreira dele. Tá? E tá nesse momento aí. Parece que o último relacionamento que ele teve, deu ruim. E aí, ele ficou meio tipo azedor para relacionamentos, tá? Vamos ver. Gente, tem muita gente hoje, hein? Vamos lá. Quem mais eu posso falar aqui? Eu postei a foto desse ator. O Alperin do Imãs. Acho que é isso, né? Que tá fazendo a novela Leila. Ele fez aniversário. Eu postei umas fotos dele aqui. E depois eu faço uma previsão, caso for. Também postei uma foto de outra atriz de Leila. Que acho que é a própria que faz Leila, né? Que é a Sérim Basel. Linda recebendo aí flores e um doce. Uma torta lá do namorado. A Tachi Sassi Mais. Vamos ver. Sérim Basel e A Tachi Sassi Mais. Vamos ver. A Tachi Sassi Mais e Sérim. A Tachi e Sérim. Vamos ver esse relacionamento, né? Ele é bastante... Eita! E essa rei e rainha de ouros aqui, eles são muito semelhantes, tá? Aqui me fala que a Sérim, ela é uma mulher... A Sérim com o rapaz, o A Tachi, ele é um cara que ele gosta de se doar. Ele gosta de ser romântico. Ele quer um relacionamento sério e longo, tá? Então, assim, ele é um cara que ele pensa no futuro, tá? Então, assim, eu vejo que o relacionamento tem tudo pra dar certo. Espero que dê, tá? Por enquanto, as intenções do boy com ela são... Né? Arriba! Pra cima! Vamos lá, vamos seguir. Já falei de Demetra de Demi. Eu fiz um vídeo só pra ela. Apsanu... Apsanu... Sei lá. Ah, não tá só Apsanu, né? Apsanu faz grande sucesso na Itália e na Espanha. Com a série Angel of the Black... Angel of the Black Hat, ou seja, o anjo do coração negro, né? E que chama bastante atenção, assim como a sua antiga série que ela fez, aquela série que ela fez com o Bans. Então, essas duas séries de Apsanu tem deixado ela bastante em evidência na Itália, né? E na Espanha, né? Então, a gente até vê num videozinho que a Bisse colocou lá na página dela, a Apsanu falando olá, né? Pro pessoal na Espanha. Então, gente, não é só para o Jan e pra Demetri e pro almoço. Parece que o mercado espanhol e italiano, brasileiro, tá bem aberto aí pra eles, né? E a gente agradece, né? Porque a gente gosta bastante. Vamos tirar aqui as energias de Apsanu. Vamos ver como é que vai ser o sucesso dela profissional nesses lugares, né? Vamos ver se ela vai conseguir aí mais destaque ou fechar alguma coisa, né? Vamos ver. Uma transformação na vida dela. Olha. Ela pensou em outras terras, olha. Ela tem dúvidas, tá? Ela ainda tem dúvidas, não sabe muito bem o que pode acontecer. Por enquanto, eu não vejo ela fazendo nada pra lá, não, tá? Mas eu vejo a popularidade dela crescendo. Isso sim. Mas fechando algo, não. Ó, ela pode visitar esses países, mas assim, fechando um trabalho por lá, ainda não aparece aqui, tá? Boa sorte pra ela. Ela é uma gracinha. Ela também fez a Entre Meu Mundo e Eu com a Demet, né? Eu conheci ela lá, nesse filme com o Dedeus Není, né? E ela só vem crescendo aí cada vez mais. Vamos ver o que mais eu posso falar. Já falei de Pinar Denise e fiz um vídeo só pra ela, falando sobre o aniversário dela. E eu vou falar de Os Ghegurel, né? Os Ghegurel, William Sen, que também vão fazer aí essa série The Black, não sei o quê, pra plataforma, onde ela vai ser com uma psicóloga. Bem legal, né? Então tá aí, gente. Deixa eu ver como é que vai ser a energia desse filme aí, de Os Ghegurel, William Sen. 10 de espadas, a rainha de copas, os 6 de espadas e tal. 10 de ouro e as de copas. Ui! Algo que ela tá esperando há muito tempo, tá? Olha, 10 de ouro e as de copas. Estabilidade e Satisfação Financeira para a dona Ausguei Gurel, tá? Então tá aí, parece que a série ou o filme, não sei se é uma série Vai ser muito boa para a Ausguei, tá? E para o Lilian também Então é isso, gente Tá aí as fofocas, viu? Espero que vocês tenham gostado Um beijo, tchau, tchau, gente